Droga, ainda tem que aturar a Argentina na final. Tá tranquilo, deixa que eu vou trazer o Mundial pra gente. Aqui, se eu fosse você, chegava no sapatinho, na humildade, porque eu fui como um dos grandes favoritos e deu no que deu. Humildade? Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Você vai ver, os Coringas do Vitor Pereira vão trazer essa taça. Sei não, hein? Tá pra ser o começo de ano. Tu acha que vai dar tempo dele colocar o trabalho dele em prática? Ah, com umas semaninhas de trabalho intenso e o time é bom, não vai ser tão difícil. É, pode ser. Outra dica, se tiver disputa de pênalti, não coloque o seu melhor cobrador pra ser o último da série. A vez dele pode não chegar. Mas é claro, qual idiota faria... Não, 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 o Gabigol vai ser o primeiro a bater. O Pedro também bateu bem quando eu precisei. É, o Gabi ensinou direitinho pra ele. O teu azar é que o técnico do Real não é o Tite pra tirar o Vinícius Júnior. Não, mas esse daí não me preocupa, o Vini é meu. Vai nessa, quem paga o salário dele é o Real Madrid, não é tu não. Ele sabe que europeu não liga tanto assim pra Mundial de Clubes. E eu sim, ele não vai querer atrapalhar a minha conquista. É, tomara que você seja campeão. Porque o Mundial de Clubes tá igual a Copa do Mundo, só dá europeu. Mas também nos últimos anos quem disputou foi o Palmeiras. E se depender deles pra ganhar o Mundial, tamo ferrado. É isso. Será que eu virei um Palmeiras nos mundiais? É, não, calma, Brasil. É que você costumou mal a gente, ganhando sempre. Foram quatro minutos que me custaram quatro anos, cara. Eu tô muito mal. Opa, festinha na casa da irmã do Ney, bora. Partiu, será que vai ter aquele churrasquinho no outro?